Abertura 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 Boas peleturas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez quero-vos trazer algo diferente, não é algo que vos traga muito, que é falarmos de computadores e hardware, mas hoje trago-vos um computador ou um portátil de gaming que eu tenho vindo a testar para o TEC. Eu vou-vos deixar o link na descrição para a análise mais detalhada, escrita, mais ponderada. E eu quero-vos mostrar simplesmente o novo Lenovo Legion, o 5i, há também uma versão 5, sem o i, mas é só para distinguir o processador da Intel ou o processador da AMD. Este é o 5i da Intel, portanto, fiquem já a saber. Este é o novo Legion, da Lenovo e, malta, isto é um computador de gaming. Pode não parecer, vejam só, hoje em dia, as linhas muito sóbrias, muita simplicidade, muito minimalista, mas esta é a nova filosofia da Lenovo para a sua linha de portáteis, neste caso, da Legion, sem os habituais LEDs, sem aquelas luzes todas sincronizadas. Não, eles preferem uma linha. Eu até diria, e disse no meu texto que, fechado, este computador parece um dossiê. Vejam só aqui, só faltam aqui as argolas para parecer. Tem aqui o simbolozinho da Lenovo, vou-vos mostrar aqui mais ao detalhe. E, malta, eu não tenho setup de mostrar-vos unboxing, de hardware, tenho um espaço muito limitado, tenho uma câmera, mas vou fazer o possível para vos falar aqui de algumas características deste portátil. Tenho aqui à minha frente algumas notas para que eu não saiba de cabeça, mas, pronto, a primeira coisa que eu vos queria mostrar era mesmo o design muito funcional. Digamos assim, isto porque há uma nova tendência nos computadores gaming, não só da Lenovo, mas lembro-me, por exemplo, a Asus também ter falado nisso, nos computadores deles, que as pessoas deixaram de comprar, sei lá, um computador ou um portátil para gaming e depois ter outro para trabalhar e depois ter outro para não sei o que. Eles querem o all-in-one, portanto, querem ter as diversas experiências do mesmo computador. E Lenovo percebeu isso, apesar de, obviamente, não deixar de lado um design cuidado. É um computador mais sóbrio, porque, sei lá, se nós quisermos ir para a escola ou para um trabalho ou para uma reunião, não sacarmos do computador, obviamente, e quando ligamos, ter aqui os LEDs todos. Portanto, os símbolos não têm iluminação, portanto, é aquilo que se destaca. Como podem ver aqui, Legion é gravado com relevo na capa, mas não é iluminado. Portanto, aqui a mesma coisa para o símbolo. O que é que eu vos queria destacar, assim, sem abrir ainda o portátil? Aquele novo passou para trás. Já agora, vou-vos mostrando aqui com o computador no ar, obviamente, porque eu não tenho nenhuma câmera para me apontar aqui, secretária. Mas vocês aqui vão perceber as várias entradas foram tiradas de lado. A alimentação, posso-vos discriminar aqui. A entrada HDMI para ligar em monitor ou televisão. Tem duas portas USB-A. Tem um USB-C. Podem ver aqui. Duas A, uma USB-C. Tem aqui a ligação para ligar o cabo de internet. De internet, neste caso, tem a alimentação. Portanto, todos os cabos principais saem para trás. Se vocês estiverem numa secretária, pois o computador querem ligar a alimentação, não há nada de lado que vos estorve. Ainda assim, tem uma porta USB de lado. Neste lado, direito. E do lado esquerdo também tem uma porta USB-A e também o jack de 3,5 milímetros para ligarem aos computadores por fio. Muito simples. Tenham um comando, por exemplo. Podem ligá-lo de lado, que é a coisa que mais utilizam no gaming, digamos assim, se não quiserem estar, obviamente, a ocupar espaço. Portanto, é uma das características que me chamou a atenção. Aberto. Ah, é verdade. Isto é um portátil de gaming. Lá está. É super pesado. Eu estou com ele aqui a brincar, mas este nino pesa quase 2,5 kg. Não é propriamente aquele computador que levam na mochila, mas se tiverem que ir para uma LAN party, se tiverem que ir para algum lado, fazermos jogar, ou mesmo que tenham de levar para um trabalho, qualquer coisa, cabe numa mochila, muito melhor que levarem uma torre atrás, obviamente. Mas não é propriamente o computador, tal como eu, que ando com o meu portátil todos os dias, quando, antes desta situação pandémica, quando ia todos os dias para a redação, ando sempre com o meu portátil na mochila. É bem mais leve, obviamente. Este não é propriamente leve. Mas pronto, abrindo o portátil, uma particularidade muito fixe é que podem ver que a dobradiça não é encostada à sua base. Tem aqui cerca de 2 cm. Acho que deste ângulo vê-se muito bem. Ok? Exatamente para reforçar a dobradiça, para criar aqui um espaço, para criarmos aqui esta, digamos, uma caixa de ligações, sem termos a dobradiça logo aqui a fazer a dobra juntamente com as ligações. Estão a ver a diferença? Isto faz também, obviamente, que ele se abra todo em 180 graus. Portanto, conseguem ter, se quiserem em cima da mesa, o computador. Não podem fazer qualquer exercício tarde, porque o ecrã não é tátil. Mas, de qualquer forma, podem abri-lo todo. Posso-vos mostrar ele aberto. Não tem LEDs, não tem nada. Tem, sim, um teclado retroiluminado. Para mim é essencial. Dois níveis de iluminação. Tem bastante espaço. As teclas são muito espaçosas entre si. É muito confortável de escrever, por exemplo. As teclas são muito espaçosas. Tem uma área muito grande. Ok? Mesmo o trackpad não é dos maiores, que eu já vi, mas é muito sensível, é muito fixe. Ok? E tem uma área, o ecrã é de 14,7 polegadas, é quase 15 polegadas. Digamos assim, ganham muito por ter as suas molduras finas. Ok? Muito finas lá de cima. Só embaixo é que é um bocado mais espaçoso. Tem ali o Legion, o símbolo. É um computador muito sóbrio. Ok? E, sobretudo, muito silencioso. Eu estive aqui a testar alguns jogos. Lembro-me de ter instalado logo ao início e pode testar o Horizon Zero Dawn aqui a bombar no máximo. Já vos vou dizer as especificações mais em concreto. É uma pequena besta, digamos assim. As especificações técnicas em relação a... Joguei Horizon Zero Dawn com um specs todo no máximo. Ele corre perfeitamente bem. Portanto, sem qualquer problema. Deixemos para aqui. Já agora mostrar-vos aqui também o som. E o promissor de Cyberpunk 2077, ainda em produção, só diria jogos incontornáveis na indústria. Mas a jornada da empresa polaca, fundada em 2002, foi tudo menos fácil. Fica a conhecer a incrível jornada da CD Projekt Red. E pronto. O som não é um som muito elevado, mas não tem aquele long-storce. Ele estava agora no máximo. Não é muito poderoso. Tem... Tem umas colunas da Arman Kardan e, se podem ver aqui, na base, elas estão aqui debaixo desta rede. Podem ver ali as duas bolitas das colunas. Estão aqui escondidas nesta rede. É um computador que segue aquela filosofia das fabricantes atualmente, parafusos atrás, fáceis de retirar, se vocês quiserem substituir a RAM ou o armazenamento interno. Podem fazer, portanto, há até incentivo a fazer isso. Pelo menos algumas marcas já começam a incentivar. E pronto. É um computador, deixemos que vos diga aqui as especificações, tem 16 GB de RAM, tem uma placa gráfica no vídeo RTX, portanto, bem-vindos ao Ray Tracing num portátil. Deixem-me aqui ver o que é que tem. Ah, muito importante, obviamente, sendo um computador de gaming, este ecrã, este NIMO, já, apesar de ter uma limitação, limitação, entre aspas, 1080p, portanto, não é um monitor 4K, como já há alguns portáteis, é um monitor, nesta versão, porque há vários, tem uma taxa de atualização de velocidade de 144 MHz, bastante importante, já agora, privacidade, a câmara, tem uma patilhazinha de segurança, eu não, está tapado agora com o autoconho de segurança, não vou mexer, mas tem uma patilhazinha que vos tapa, uma portunhola, digamos assim, para aquele pessoal que não gosta de ter a câmara aberta, eventualmente, estarem a ser espiados, mas pronto, segurança extra, uma tampinha, o crescedor é décima geração, portanto, já sabemos que a NVIDIA já anunciou a décima primeira geração de NVIDIA, a Intel já anunciou a décima primeira geração dos seus processadores, vão sair dos computadores no fim do ano, penso eu, este é a décima geração, portanto, é um computador muito rápido, 32, 16 GB de RAM, e tem então uma RTX 2060, portanto, obviamente, não é as novas RTX 3000, mas pronto, é um computador que tomara muitos computadores de torre terem, portanto, o meu computador, por exemplo, ali também tem uma configuração bastante semelhante a este computador, tirando o processador, obviamente, que o meu é um Ryzen 5, este já é um Intel décima geração, portanto, temos aqui algumas diferenças, tem também, o ecrã é uma iluminação de 308 nits, tenho aqui registado, e tem também uma tecnologia anti-glare, eu fiz essa experiência, quando nós queremos ir para, sei lá, estar a trabalhar ao pé da janela, ou mesmo ao ar livre, numa esplanada, este computador consegue safar-se bem, ele diminui os reflexos no ecrã, o que me parece muito interessante, também quando vamos para eventos, essas coisas todas em sítios muito iluminados, não atrapalha muito, já tem ligações Wi-Fi 6, portanto, é importante, obviamente, não sei quando é que eu vou ter Wi-Fi 6 aqui em casa, mas para aquele pessoal que já tem um modem, vocês precisam de equipar, ter todos os vossos, para usufruirem das novas velocidades de Wi-Fi, precisam ter atualização, a começar pelo modem, obviamente, da vossa casa, ou box, digamos assim, este computador já está preparado para Wi-Fi 6, portanto, é um computador de ligação muito rápida, também tem Bluetooth 5, portanto, como podem ver, a conectividade é muito rápida, obviamente, para jogos, precisamos de sacar os jogos muito rapidamente, e obviamente, precisamos ter velocidades, digamos, a jogar online, obviamente. Outra coisa muito importante, e eu não vou entrar no campo técnico, eu tenho isso escrito, leiam um artigo, lá em baixo deixo-vos o link para o Subtech, é lá que eu tenho essas descrições todas, cruzamento com dados técnicos, com aquilo que eu experimentei, posso-vos garantir que este computador é super silencioso, ativo a jogar horários, ainda até, tinha até o, quando estava a escrever, tinha o jogo a correr, e eu não ouviu o computador, pensei se o jogo cresceu, o computador frisou, porque eu via a imagem, este computador é muito silencioso, e eles têm um novo sistema, sei lá, um sistema de refrigeração que eles chamam-lhe o Dual Burn, com um sistema Key Control, 3.0, cheio de nomes, não interessa, o que interessa é que ele tem um bom sistema de refrigeração, ele basicamente entra ar, puxa o ar por trás, e vai libertando de lado, ou é vice-versa, agora não me recordo, se ele puxa de lado e manda para trás, whatever, podem ver aqui os dois sítios, é um computador que não aquece muito, isso é uma das coisas que eles também salientaram quando o apresentaram, e eu tive essa oportunidade de estar, estive a jogar um bom tempo horário, e depois peguei nele, não é a questão do computador não aquecer, obviamente que ele fica morno, aqui a questão que mais mexeu até nos computadores é quando esse calor passa para o teclado, imaginem, estar a jogar ou mesmo estar a escrever o computador começa a aquecer e nós sentimos aquele desconforto dos dedos de estarmos a mexer num teclado numa superfície constantemente quente, vão ver, e este computador evita bastante isso com esse sistema de refrigeração, tem até um modo, o Quiet Mode que vocês podem clicar e ele entra em absoluto silêncio quando vocês obviamente querem, não precisam estar a esforçá-lo, ele entra no modo de poupança, tem uma série destas tecnologias que obviamente muitos computadores têm e este não é exceção, mas silencioso é certamente uma palavra que podemos atribuir a este portátil, tem várias 73 lâminas, o sistema Cold Front 2.0, enfim, eles têm uma série de nomes, tecnologias, isso não interessa, para aqui para nós, têm 4 canais térmicos, para alternar o ar em alta velocidade, eu tenho aqui essas coisas escritas, portanto, é uma questão de verem. Pronto, estava-vos eu a dizer então, fazer uma recapitulação Intel, um processador a 2.60 GHz, portanto, décima geração, 16 GHz, obviamente que há configurações diferentes, podem ter, se calhar, 32 GHz, podem obviamente alterar o processador, mas, de fábrica, obviamente, tenho que procurá-lo assim, esta é a versão que eu tenho, uma RTX de 2060, 16 GB de RAM e então, um i7, não vos disse que era o i7, podia ser um i9, por exemplo, mas não, um i7, de décima geração, portanto, é um computador bastante rápido, o que é mais interessante nisto tudo, e deixem-me ver se eu não passo nada para trás, ah, também tem um SSD de 500 GB, isso é que eu acho pouco, mas pronto, isso é uma coisa muito discutível, ainda por cima agora com as novas consolas, o tamanho do disco, portanto, este tem 500 GB, vocês podem, obviamente, depois, à partida, fazer a atualização, ou então, quando comprarem, pensarem nisso e comprarem com mais capacidade, vocês sabem que, armazenamento interno, tudo se paga, portanto, encarece o computador, só para acabar, não quero estar a alongar aqui com um grande, com um grande vídeo, é uma pseudo review, uma pequena review, uma apresentação do portátil, que eu achei muito interessante, por ser um computador de gaming, espero que vocês gostem, obviamente, e digam nos comentários, o que é que vocês acharam, já não é a primeira vez que trago portátil ou outros periféricos de gaming e pretendo trazer no futuro, mas digam, o que é que gostavam que eu vos falasse, que vos mostrasse mais nestas pseudo reviews, eu vou-lhe chamar assim porque não é a nada técnico, não estou aqui a analisar ou por menor, no texto sim, está mais penalizado, porque uma pessoa pensa mais, eu estou-vos a falar quase sem rede aqui, daquilo que me lembro deste portátil, reforçado aqui com as minhas notas, mas pronto, leiam depois no sabteco a minha review completa. Queria então finalizar, obviamente, dizendo o mais importante, estamos a falar de um computador com specs bastante elevadas para gaming, custa 999€, portanto, 1000€, é um computador portátil, eu na altura que comprei a minha torre e lembra-se que eu gastei quase 1500€, a minha torre não se compara, obviamente, com um portátil e toda a gente que joga gaming provavelmente diz, não pá, uma torre, depois atualiza os componentes como quiseres, mas há muita gente que não lhe dá jeito de uma torre e eu ao início também ainda fiquei a ponderar se comprava uma torre ou um portátil porque eu não queria na altura ficar restrito no escritório, ficar preso no escritório com o computador numa simples edição de vídeo, porque é que eu ia estar a editar vídeo num escritório quando posso ir para a sala, para o pé da família, sei lá, para uma esplanada, que é um processo longo, é um processo moroso e numa torre obriga-nos e é o que me está a acontecer, portanto, um portátil serve exatamente para a gente fugir um bocadinho do nosso ambiente, podemos jogar jogos topo de gama com os specs, com os filtros todos ligados e editar vídeo, fazer o que quisermos com ele, porque é um computador bastante poderoso. Portanto, é isso, malta, não se esqueçam de dizer nos comentários o que é que vocês acharam deste portátil, espero que tenham gostado desta pequena apresentação, deixem um like se gostarem deste vídeo obviamente e vemo-nos no próximo. Grande abraço! E aí Amém.